Jó 42 vai me dizer, bem sei eu, que tudo pode e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. E eu quero te dizer que bem sabe é o Senhor que você tá passando. Que bem sabe é o Senhor que você tem vivenciado, o que você tem presenciado. Mas eu quero te dizer, não desista, porque o Senhor te chamou, o Senhor te escolheu. E é hoje, foi no dia de hoje, que Ele te escolheu pra você vencer. É no dia de hoje que Ele te chama. Assim como Ele chamou o cego Bartimeu, Ele tá te chamando. Assim como Ele chamou Lázaro vem para fora, Ele tá te chamando. Assim como Ele teve íntima compaixão da viúva de Naim, Ele tá tendo compaixão da tua vida. Ele tá tendo compaixão da tua alma, Ele tá tendo compaixão dos teus filhos, Ele tá tendo compaixão de você. E eu quero te dizer que é hoje que o teu milagre irá acontecer. É hoje que o Senhor te chama e dizem para fora. É hoje que o Senhor ressuscita os teus sonhos. É hoje que o Senhor ressuscita a tua casa. Ainda que vieram todos morrer espiritualmente, mas o Senhor está dizendo é hoje. Eu vou te entregar hoje na tua mão. Assim como eu entreguei o filho da viúva de Naim, eu falei menina, a ti te diga. Levanta. E pegou nas mãos e entregou a sua mãe. O Senhor tá te entregando hoje na tua mão. A bênção, meu irmão e minha irmã. Minha irmã, o Senhor tá te entregando hoje vida e vida com abundância. O Senhor te ressuscita hoje. Você tava morto até hoje, mas a partir de hoje o Senhor te ressuscita. Você parou de sonhar por quê? Se quem te chamou foi Deus, quem te garante é Deus. Tua força vem de Deus. Por que você parou de falar a palavra do Senhor? Se quem te garante é o Senhor. Por que você parou de falar do amor de Deus? Se foi Ele que te chamou. Se até os sonhos que tu sonhas foi o Senhor que projetou. Por que você parou de sonhar? Eu quero te dizer que tem esperança. Houve esperança para a mulher, a viúva de Naim. Houve esperança para Marta e Maria. Houve esperança pra mim e pra você. Sabe por quê? O meu Jesus, Ele morreu por mim e por você. Mas a minha blíbia diz que o meu Jesus ressuscitou no terceiro dia. E eu quero te dizer que o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó está com você. Então não desista porque Ele ressuscitou no terceiro dia. Ele ressuscitou. Ele morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. E Ele está ressuscitando os teus sonhos. Ele está ressuscitando a tua família. Ele está ressuscitando o teu casamento. Ele está ressuscitando tua vida espiritual. Não desista porque quem te chamou foi o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E Jesus, Ele não desistiu. No seu último suspiro, a blíbia fala. Que Ele entregou seu espírito para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E Ele não desistiu. Porque se Ele tivesse desistido, meu amado e minha amada. Eu e você não estaria aqui hoje. Ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor. Mas grande é a misericórdia do Senhor para comigo e para com você. Grande é a misericórdia do Senhor sobre a tua vida. E a blíbia nos diz que o Senhor amava muito Lázaro. Ele chorou quando Lázaro morreu. Ele poderia sim operar o milagre assim como Ele operou. Mas Ele chorou. E eu quero te dizer, meu irmão, se até Jesus chorou. Vai ter momento que eu e você vai chorar. Vai ter momento que eu e você vai ser caluniado. Jesus também foi. Vai ter momento que eu e você vai ser apredejado. Aquela mulher que foi pegada em adultério. O povo tentou apredejar ela, mas não conseguiu. Sabe por quê? Jesus não a condenou. Mas Jesus falou, vai, mas não peque mais. Vai, mas não peque. Para que não te suceda outra coisa. Vai, mas não peque mais. E eu quero te dizer, que há momento que a multidão, sempre vai haver uma multidão para tentar apredejar eu e você. Vai haver a multidão para tentar nos calar. Vai haver uma multidão para tentar nos parar. Vai haver uma multidão para tentar nos paralisar. Mas eu quero te dizer que o Senhor falou para aquela mulher. Cadê os teus inimigos, mulher? Ela olhou para trás e não havia mais ninguém. E ele falou assim, assim como ele não te condenou, eu também não te condeno. Vai em paz, mas não peque mais. E eu quero te dizer, sempre vai haver a multidão. Mas você não pode olhar para a multidão. Assim como o cego Bartimeu clamou para o socorro. Ele não olhou para a multidão. Já pensou se ele tivesse olhado para a multidão, mandar ele calar a boca e ele tivesse calado? Ele não tinha recebido o seu milagre. Mas ele não olhou para a multidão. Sabe por que ele não olhou para a multidão? Porque a multidão não tem o poder de te levantar. Não é a multidão que te sustenta. Não é a multidão que te põe de pé. Mas o teu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O teu socorro vem de Jesus. O teu socorro não vem da multidão. Então não desista. Clame. Clame para o socorro. A multidão também tentou apertar aquela mulher do fluxo de sangue. A palavra do Senhor vai nos dizer que o discípulo falou. Senhor, a multidão te oprime. A multidão te aperta. E tu me pergunta quem te tocou. E o Senhor falou. Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. E eu quero te dizer que a virtude do Senhor está te tocando hoje. A virtude do Senhor está te ressuscitando hoje. É a virtude do Senhor que te colocou de pé no dia de hoje. Já pensou se essas pessoas tivessem olhado para a multidão. Elas não teriam obtido o seu milagre. Elas não olhou porque elas sabiam que quem podia ressuscitar. Quem podia devolver a vida. Quem podia mandar o fluxo de sangue embora. Quem podia fazer enxergar. Era somente Jesus. Não olha porque as pessoas estão falando de você. Não olha para que as pessoas estão te criticando. Porque tem gente que não faz. Mas quer atrapalhar quem faz. Mas você vai dizer. Se alguém não quer quem quer sou eu. Alguém não faz mas quem faz sou eu. Se alguém não está fazendo faça você. Se alguém não está buscando o Senhor busque você. E o Senhor irá te ajudar. A multidão ela sempre tem algo para tentar nos apredejar. Mas o Senhor ele sonda o meu e o teu coração. É ele que nos vê. E é ele que nos enxerga quando ninguém nunca nos enxerga. É ele que nos enxerga no momento de choro. É ele que nos enxerga no momento de crise. Todos nós passamos por crise. E no momento da crise. Todos podem ir embora. Mas o Senhor ele não vai. O Senhor ele volta. É ele que está com a gente no momento da crise. Sabe por que ele volta? Porque a palavra do Senhor vai nos dizer. Que ele tinha viajado. Maria mandou os mensageiros ir até Jesus. E falar que Lázaro estava doente. Ou seja, Jesus não estava presente. Mas ele voltou. E quando ele voltou. Ele ressuscitou. Quando ele voltou. Ele pegou pela mão. Ele sentiu que uma compaixão pegou na mão do menino. E ressuscitou os sonhos daquela viúva de Nain. Aquela mulher já tinha perdido suas esperanças. Imagine como estava o psicológico daquela mulher. Ela havia perdido suas esperanças. Mas o milagre chegou na vida dela. E quando Jesus devolveu o menino. Jesus não só devolveu o menino não. Meu irmão. Minha irmã. Jesus devolveu os sonhos daquela mulher. Jesus devolveu vida àquela mulher. Porque imagine aí. Aquela mulher já tinha perdido seu esposo. E voltou a perder o seu filho. E naquela época quando se o esposo vinha se saltar. O filho que tinha que suprir as necessidades de sua mãe. Mas ela já tinha perdido o esposo. E acabou de perder o filho. A palavra do Senhor vai nos dizer. Que vinha uma multidão com ela. E vinha uma multidão com Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer. Que aquela multidão chorava. Porque às vezes. Meu irmão. Minha irmã. Tem multidão. Aleluia. Que ele está ali. Só pra ver nossa derrota. Quando a gente está de pé. As pessoas procuram nos apredejar. Mas não conseguem. Mas no momento que a gente cai. Todo mundo nos abandona. No momento que a gente cai. A multidão começa a falar. Eu não falei. Que ela não ia aguentar. Eu não falei. Que ele não ia aguentar. Mas eu quero te dizer. Que o Senhor chegou hoje. Ele está te sustentando hoje. E ele está te devolvendo a vida hoje. Porque a morte. Tem que escutar ele. A morte. Ele venceu a morte. E quando o Senhor foi até aquele tanque. O tanque de Betésia. Ele simplesmente falou. Levanta. Pega tua cama e anda. E ele falou. Pega tua cama. Que é pra ele não se esquecer. De onde ele veio. E eu quero te dizer. Não se esqueça. De onde o Senhor te tirou. Não permita. Que o inimigo venha te colocar. No lugar que o Senhor já te libertou. Não permita que o inimigo. O adversário. Venha colocar uma tristeza. Que o Senhor já arrancou do teu peito. Não permita que o Senhor venha te colocar. Numa depressão. Que o Senhor já te esparou. Não permita. Porque bem sei eu. Os pensamentos. Que o Senhor tem. Sobre o seu respeito. E sobre o meu respeito. A palavra do Senhor. Vai me dizer. Que bem sei eu. Que o Senhor tem pensamentos. De paz. E não de mal. Sobre mim. Sobre você. Meu amado. O Senhor tem pensamentos. De paz. Sobre mim. Sobre você. O Senhor tem pensamentos. De paz. Sobre a minha. Tua casa. O Senhor tem pensamentos. De paz. Sobre meus filhos. Sobre os teus filhos. Aleluia. Glória a Deus. Fique com essa palavra. E que Deus te abençoe. E que você. Venha chamar. Por socorro. E que você. Não venha olhar. Para a multidão. Não olhe para a multidão. Olhe para Jesus. Porque Jesus. É o foco da tua vida. É Jesus que é o centro da tua vida. É Ele que te sustenta. É Ele que te garante. Fique com essa palavra. E sinta-se abençoado. Porque você é abençoado. Foi o Senhor que te escolheu. Glória a Deus.